Segunda parte do vídeo, vem saber como foi o meu match! Eu fiquei online no dia 7 de junho de 2019 E assim, apesar de estar ansiosa, ao mesmo tempo eu não estava O meu processo demorou muito até eu ficar online realmente A parte da correção foi bem lenta Por conta dos meus testes em inglês, né? Acabou tendo esse atraso pra ver se eu melhorava o meu nível de inglês Então, a princípio, os meus planos eram embarcar entre o mês de junho e julho Mas como eu já tinha visto que já tinha atrasado tudo, eu pensei Agora eu só vou embarcar mais pro final do ano E é até melhor porque eu vou ter mais tempo pra juntar dinheiro Porque eu fiz o favor de gastar as minhas economias E também consigo finalizar as minhas aulas Porque eu sou professora de dança E eu ia acabar saindo na metade do ano das minhas alunas e tudo mais Aí eu pensei, é até melhor porque aí eu consigo finalizar todo o ano com as minhas alunas E aí embarco tranquilo e sereno Mas lembrando que eu precisava embarcar até o dia 20 de dezembro Desse ano de 2019 Porque pra você ser au pair nos Estados Unidos, você precisa chegar nos Estados Unidos Antes de completar 27 anos No meu application tava que eu estava disponível pra viajar de maio até setembro E na verdade eu tava pensando em até mudar Deixar tipo de setembro até dezembro que eu tava disponível pra viajar Pra realmente deixar mais pra frente Só que nesse meio tempo eu fiquei enrolando pra entrar em contato com o pessoal da correção Pra fazer essa alteração E aí acabou entrando as famílias no meu perfil E aí eu pensei, vou deixar rolar né Não foi logo de cara que entrou a família Na verdade demorou 5 dias pra entrar a primeira família no meu perfil Então eu fiquei online no dia 7 E a primeira família foi entrar no meu perfil no dia 12 do 6 Eles entraram no meu perfil, era já quase meia noite Era umas 11h50 E eu estava ali em de plena Me preparando pra dormir Porque no dia seguinte eu ia trabalhar E aí eu recebo uma mensagem no meu celular Que tinha uma família interessada no meu perfil Nesse momento Gente, eu fiquei muito nervosa Foi a primeira família interessada no meu perfil Eu fiquei tipo Ai meu Deus, o que eu faço? E agora? Tá ficando real! E como eu disse Eu tava tipo muito Ah, deixa rolar Vai ser pra lá pro final do ano Tô soprando é de buenas Aí de repente tinha uma família ali Não tinha necessidade nenhuma de ficar desse jeito Mas são coisas que acontecem né A gente fica surpreso E aí na hora eu entrei no meu application Pra ver o perfil dessa família Eram duas meninas gêmeas de dois aninhos Uma família de Chicago com pai e mãe E aí tinham várias fotos no perfil E eles tinham uma carta falando um pouquinho sobre a família Aí eles também tinham dois cachorros Essa família já tinha até me mandado um e-mail Na qual a mãe tava perguntando se a gente podia marcar um Skype Aí na hora eu respondi que sim né Fiquei feliz por eles estarem interessados no meu perfil Sim, tenho interesse em conhecer vocês melhor também E vamos marcar um Skype Mas aconteceu tanta coisa Foi tão enrolado A mãe demorou pra responder meu e-mail Depois o dia que ela podia Eu não podia E o dia que eu podia Ela não podia Foram tantos desencontros Que a gente não conseguiu realmente marcar o Skype E nesse meio tempo Na verdade no dia 18 do 6 Seis dias depois Entrou a segunda família no meu perfil Uma família também com pai e mãe Duas meninas Só que uma das meninas tinha dois anos E a outra tinha quatro Eles tinham um cachorro E eles eram de Gainesville Não sei como se pronuncia direito Mas é uma cidade da Virgínia Essa família também entrou no meu perfil bem tarde Já era 11h30 quase da noite Mas eles não haviam me mandado e-mail Então como eu tinha o e-mail deles Eu entrei em contato Pra agradecer o interesse deles no meu perfil E se a gente podia conhecer melhor Essa família não tinha carta Falando mais detalhes sobre a família Era apenas as fotos Então com essa família Eu fiquei totalmente no branco Eu não sabia o que eles precisavam Não sabia o que eles queriam Não sabia nada Só sabia a idade das meninas E quantas crianças eram Acabou Mas aí rapidamente A mãe já respondeu o meu e-mail E marcou um Skype Pra dali dois dias Então no dia 20 do 6 Eu tinha um Skype marcado Com a segunda família Que tinha entrado no meu perfil O Skype tava marcado pras 9h da noite No horário de Brasília E essa família O horário deles era 1h a menos do que o nosso E aí Beleza Tava com o Skype marcado O Skype tava marcado pra uma quinta-feira Era um feriado inclusive Aqui onde eu moro Só que na quarta A primeira família entrou em contato E falou Ah então Será que a gente pode marcar um Skype pra amanhã? No caso Quinta-feira No mesmo dia do Skype Com a sua segunda família? Aí eu pensei Ah Claro É feriado Vou estar o dia inteiro em casa Vamos marcar E eu pensei Só falta ela marcar pro mesmo horário Mas não Graças a Deus Ela marcou Pra bem mais cedo Do que o Skype com a segunda família Eles marcaram o Skype Pra 6h No nosso horário Chicago é 2h a menos Daqui Então pra eles Eram 4h E aí Beleza Chegou o dia do Primeiro Skype Que na verdade Eu ia ter dois Skypes Então se eu tava nervosa Imagina Só muito A primeira família Ligou o Skype No horário certinho Não atrasou 1 segundo Quando eu estava me preparando pro Skype Eu pensei Bom Eu acho que eu vou conversar só com os pais Porque normalmente os primeiros Skype Primeiro os pais Entram em contato com o Alper Conversam tudo E depois Que sente mais um pouquinho de confiança Aí apresenta as crianças Mas não Tava geral No Skype É sério Tipo tava a família inteira Eu quase vi os vizinhos Não é brincadeira Mas ó Tava a mãe Tava o pai Tava as duas gêmeas Tava a atual Alper deles E eu ainda também conheci os cachorros Então assim Eu fiquei muito surpresa com o Skype Porque eu não tava esperando ver todo mundo Já ver como era a vibe de todo mundo Eu tava esperando uma conversa Uma entrevista Um bate-papo Super simples Calma Mas não Já conheci todo mundo Foi um vucu-vucu E o Skype não foi muito longo Durou 30 minutos exatamente Mas assim A mãe Ela já começou a falar tudo Ela respondeu as minhas perguntas Antes mesmo de eu fazer Assim que ela ligou o Skype Perguntou como vai Tudo bem Aí já começou a apresentar todo mundo Aí como são gêmeas Aí ela mostrou Quem é cada uma Dei um oizinho pra atual Alper Que também é brasileira Inclusive E aí ela já começou a falar Sobre a família Como era a rotina Pra que que eles precisavam Pra quando eles precisavam O que que eles queriam O que que tinha que fazer Começou a falar tudo E nisso As crianças também As duas menininhas Pra lá e pra cá E o cachorro pula E eu tipo Uou Eu quase nem conseguia Abrir a boca De tanto que a mãe falava Só que eu gostei muito Do Skype Foi tipo Uma energia muito bacana Foi super divertido Apesar do pai Ser um pouco fechado Mas a mãe Passava uma vibração Muito boa Aí depois Que ela tinha Tagarelado tudo Ela perguntou Você tem alguma pergunta Pra gente? Aí eu Não Você já falou tudo Já respondeu todas As minhas perguntas Aí na verdade Eu só falei né Bom tem algumas perguntas Que eu gostaria De mandar por e-mail Você se importaria? Ela não Pode mandar quantas perguntas Você quiser E tudo mais Lá 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 Aí a gente finalizou tudo E beleza E aí assim Eu desliguei o Skype E meio assim E eu Wow O que que foi isso? Eu não esperava tanto Eu entendi praticamente tudo Que ela falou Eu não consegui falar muito Porque realmente Eu fiquei muito surpresa Com tudo que tava acontecendo Mas foi um Skype muito bom Eu avaliei ele assim ó Ótimo Eu gostei bastante E aí Depois de Um pouquinho mais de duas horas Eu teria o meu segundo Skype Fiquei um pouquinho nervosa Mas pensei Vamos lá né Aí deu nove horas Tava lá pronta Pra fazer o meu Skype Com a segunda família E nada da família me chamar Nove dez Nove vinte Nove meia Aí eu pensei Mano Essa mulher não vai mais me chamar Aí eu comecei a fazer outras coisas né Tipo Aí ela me mandou Uma mensagem no WhatsApp Falando que acabou atrasando O horário de fazer As crianças dormirem Mas se a gente ainda podia Se eu ainda estava disponível Pra fazer a chamada de vídeo Eu falei Não Pode chamar Tô aqui ainda te esperando Vamos conversar Aí na verdade Ela não me ligou pelo Skype Ela fez uma chamada de vídeo Pelo WhatsApp Nesse caso Tava só a mãe mesmo Na sala assim Só nas duas conversantes Aí foi uma conversa bem simples Um pouquinho mais séria Até porque eu soltava ela né Ela perguntou algumas coisas Eu perguntei bem mais coisas Porque no perfil dela Não tinha informação nenhuma Então eu perguntei O que que ela Pra que que ela precisava né Se as crianças iam pra escola O que que elas gostavam de fazer O que que elas gostavam de comer Se elas tinham Alergia a alguma coisa Ou precisavam usar Algum tipo de medicação Eu fiz bastante perguntas Referente às crianças Porque não tinha muita informação Além da idade delas No perfil Então eu realmente Tinha que saber Como que seria O meu trabalho Com as crianças Mas nesse Skype Nessa chamada de vídeo Já foi um pouco diferente A vibração boa Que eu senti Com a primeira família Nessa família Eu tava muito tensa Eu não sei o que aconteceu Comigo nessas três horas De diferença Eu não conseguia entender Quase nada Do que ela tava falando A mãe super calma Quando eu Eu não entendia quase nada Eu perguntava What? I don't understand Repeat please Eu pedia pra ela repetir Várias vezes E ela super calma Me falava de novo O que ela tinha perguntado Ou então Tentava modificar Algumas palavras Pra ver se eu entendia Super paciente Mas eu tava muito tensa Essa chamada de vídeo Foi um pouco mais rápida Deu uns 20 minutos Mais ou menos Eu tava tensa Eu queria terminar logo aquilo E aí depois que terminou A chamada de vídeo Eu mandei um e-mail pra ela Falando Ah, me desculpe Meu nervosismo Eu não tava conseguindo falar direito Foi um dos meus primeiros escapes Eu tava tensa A internet também tava ruim E é sério Tava ruim mesmo Tinha hora que tava travando Aí que eu não entendia nada mesmo Mas Enfim, né E aí como ela não me respondeu nada Depois disso Essa segunda família Eu acabei deixando pra lá Eu falei Ai, vocês nem gostaram de mim, né Então deixa pra lá Mas pra primeira família Como tinha sido tudo ok Nisso eu já tinha mandado um e-mail Com aquelas perguntas Que eu tinha mais dúvida Que eu queria uma resposta mais clara E aí fiquei tranquila Mas é aí que veio a surpresa Nesse mesmo dia Que eu fiz os meus dois primeiros skypes Que eu estava super tensa Eu queria, tipo Deitar, dormir E ir logo pro próximo dia Assim que eu finalizei a chamada de vídeo Com a segunda família Eu recebo a notificação Que tinha entrado uma terceira família No meu perfil Eu pensei Mano, demorou cinco dias Pra entrar a primeira E agora fica uma atrás da outra Tudo corridão Essa era uma família Que morava em Manhattan New York Também com duas meninas Só com meninas um pouquinho mais velhas Uma tinha quatro E a outra tinha nove Quase pra fazer dez E essa família não tinha animais de estimação O perfil deles também tinha várias fotos E tinha uma carta Falando um pouquinho mais Sobre a família Também era uma família Com pai e mãe E o pai dessa família Já havia me mandado um e-mail Falando que tinha gostado do meu vídeo Tinha interesse no meu perfil E gostaria de marcar uma entrevista E vamos lá Respondo o e-mail Agradecendo ele por ter interesse no meu perfil E querendo conhecê-los melhor E aí a gente marcou um Skype Pro dia 23 do 6 E nesse terceiro Skype Com a terceira família Assim que começou Tava o pai e a menina mais velha Mas aí logo depois A mãe também já falou um oi E depois já mostraram A menina mais nova Que tava na cozinha Fazendo uma receitinha lá Que ela gostava Os pais dessa família Super simpáticos também Super pacientes Não tão vibrantes Quanto da primeira família Mas eu consegui entender eles melhor Comparado com a segunda família Que eu não tava conseguindo entender O que a Rochman estava falando Essa terceira família Eu tava conseguindo entender Um pouquinho melhor Começou com o pai Conversando mais Mas aí logo depois A mãe que acabou assumindo A conversa E assim Eles não falavam muito Então eu que tinha que Começar a falar mais Eu tentei puxar assunto Com as meninas Mas Ai gente Eu sou muito ruim pra conversar Eu sou muito tímida Quando eu tô falando inglês Então é pior ainda E eu precisava Tirar dúvida Sobre as meninas Sobre o que eles gostavam O que eles faziam O que eles precisavam Mas aí a gente Foi conversando Devagarzinho Mas foi Quando eu também Não conseguia entender O que eles estavam falando A mãe tentava me explicar melhor Repetia Falava de uma outra forma Às vezes as meninas Falavam de um jeito Que eu não conseguia entender Aí a mãe explicava Ou então Quando eu fazia alguma pergunta E as meninas não entendiam A mãe explicava pra elas Aí elas me respondiam Foi um Skype A bag bacana Apesar das meninas Estarem um pouquinho distante Eu trabalho com criança Então eu entendo Ela tá vendo uma pessoa Pelo vídeo Não sabe quem é Nunca viu a pessoa na vida Então eu sei que O bom relacionamento Com as crianças Independente de qual família Que fosse Eu só ia conseguir Realmente quando eu chegasse Na casa Até porque eu sou muito tímida Meu negócio é contato físico Não é nada por mensagem Ligação Não Eu só consigo realmente Ser amiga das pessoas Estando pessoalmente Por isso que eu gosto De encontrar os meus amigos E não ficar conversando Por mensagem Mas isso não vem ao caso Então assim Eu gostei bastante do Skype O Skype também durou Em média 30 minutos Esse com a terceira família E eu tava bem animada E aí finalizando o Skype Eu também mandei um e-mail Depois pra essa terceira família Com perguntas mais específicas Que eu queria ter mais certeza Da resposta E esse pai Ele me respondia muito rápido Nossa Eu me mandava tipo Hoje às 10 horas da manhã 11 horas ele já tava me respondendo É tipo muito assim né E nesse meio tempo Eu também tava trocando mensagens Com a primeira família E aí eu vou ser sincera A primeira família A princípio Quando eu li a carta deles Eu já fiquei meio assim Porque eles não tem Meio que uma rotina Como o pai é policial Então tem que ser bem flexível né Cada semana vai ser Um horário de trabalho diferente E aí eu fiquei pensando né Não sei se é o que eu quero Mas é claro que eu falei Eu vou conversar com a família Porque quanto mais experiência Com o Skype melhor né E eu tava com isso na minha mente Dependente de quantas famílias Entrassem no meu perfil Eu ia entrar em contato com todas né Porque às vezes você Ah não gostei daquela família Não tem nada a ver comigo Mas depois que você conversa Que você conhece melhor Você vê Nossa pode ser que seja um match bom Então eu estava aberta A conversar com todas E nesse meio tempo né Depois que eu fiz Os três primeiros Skypes Eu estava conversando bastante Com a primeira família E com a terceira família A segunda família A mãe nunca mais me respondeu E eu também deixei pra lá Só que aí num belo dia Ela me mandou um e-mail Querendo marcar um segundo Skype Falando que o pai agora também estaria E pra gente tirar mais algumas dúvidas Então no dia 27 do 6 Eu tinha um segundo Skype Marcado com a segunda família A gente fez o Skype Confesso que antes do Skype Eu tava bem tensa Tinha alguma coisa Que eu tava sentindo aqui no meu coração Que eu ficava Ai meu Deus Essa família Eu não sei Eu não consigo entender o que eles falam Eu tava muito nervosa Na verdade eu não queria fazer o Skype Mas eu pensei Eu vou fazer né Porque a mãe foi tão simpática comigo No primeiro Skype Ela foi tão paciente Então eu vou dar uma chance ainda Mas confesso que eu tava bem tensa O pai dessa segunda família Super gente boa também Super paciente Fez várias perguntas pra mim De que livro eu gostava O que eu gostava de comer O que eu gostava de fazer Gente eles comentaram né Sobre o frio Sobre as temperaturas Viagens e tudo mais Foi uma conversa agradável Mas eu tava tensa Eu confesso Mas foi tranquilo também O pai parecia uma pessoa super gente boa Assim como a mãe E aí eu comentei Que eu ia mandar algumas perguntas Mais específicas por e-mail E eles falaram Não tudo bem Pode mandar qualquer dúvida por e-mail Que a gente vai responder Finalizamos o Skype Aí estou indo lá Para o meu e-mail Para mandar mais perguntas E eis que tinha um e-mail Da primeira família Como a gente tava trocando Vários e-mails né Falei Vamos ver lá O que agora a primeira família mandou Na verdade ela tava me respondendo Algumas perguntas Que eu tinha feito anteriormente Né Num e-mail anterior E aí lá no final Ela me manda Você gostaria de fechar o match Com a nossa família? E eu fiquei tipo Oh my god E agora? Eu pensei Eu não sabia o que eu ia fazer Eu queria conversar com a minha mãe Mas a minha mãe já tava dormindo Eu olhei pra minha cachorra E eu pensei E agora eu vou deixar minha cachorra aqui sozinha Começou a me dar um desespero Uma ansiedade Um freak out E eu fiquei Oh! O que que eu vou fazer? Depois que eu tinha feito Os primeiros Skypes Com cada família E nos dias que eu estava Trocando e-mails Com a primeira família E com a terceira família Eu fiquei bem na dúvida Qual família eu gosto mais? Se caso me pedirem um match Né? Será que eu vou pra primeira família Ou será que eu prefiro Essa terceira família? Eu coloquei várias coisas na balança Fiquei falando um monte de coisa com a minha mãe Pedindo a opinião dela Mas nada ajudava Só sei que foi bem difícil E eu tava meio que pendendo Um pouquinho mais Pra um lado do que pro outro Mas ainda assim Dá aquele nervosinho, né? Ah! Detalhe que eu esqueci de falar Antes do e-mail da primeira família Pedindo match E antes de eu fazer o Skype Com a segunda família Nesse mesmo dia Uma quarta família Entrou no meu perfil Essa era uma família de camas Não tenho certeza se é assim que se pronuncia Uma cidade em Washington Era apenas o pai viúvo Com dois filhos Uma menina de seis E um menino de dez Que por sinal Era a coisa mais fofinha do mundo Eles também tinham um cachorro E no perfil dessa família Tinha várias fotos Muitas fotos mesmo E a carta da família Falando um pouquinho mais detalhes deles Falando que eles gostam bastante de viajar Explicando toda a situação E aí essa família não tinha me mandado o e-mail Então eu mandei o primeiro e-mail pra eles Só que aí depois de tudo isso Veio o Skype com a segunda família Que eu achei bacana Um pouquinho melhor do que o primeiro Ou não Eu tava nervosa do mesmo jeito E no fim do dia Na verdade no fim da noite Eu recebi o e-mail da primeira família Me pedindo match E aí eu fiquei Tá, beleza E agora? Confesso que eu só consegui responder O e-mail da família No dia seguinte Falando se eu aceitava ou não match Eu precisava pensar Na verdade E-mail em inglês Eu preciso pensar no que eu vou escrever No que eu vou responder Pra escrever certinho E também pra não mandar nada errado Mas aí no dia seguinte Eu respondi o e-mail da mãe Falando que eu aceitava o match dela Aquele momento que você fica super feliz Mas nervosa ao mesmo tempo É um turbilhão de emoções, gente Não dá pra explicar É só vivendo mesmo Pra saber como é essa vida de au pair Antes mesmo de ser au pair Depois que eu mandei o e-mail Aceitando match, né? Ela me respondeu Agradecendo Ficando super feliz Que a gente tinha fechado o match Que eu ia pra família dela E ela falou sobre os procedimentos Que eu ia ter que fazer Desnotificar a agência Porque eu ia ter que receber os documentos E tudo mais E aí eu só sei que eu realmente Fechei o match E assinei pelo application No dia 30 do 6 de 2019 A detalhe No mesmo dia que eu mandei o e-mail Aceitando o match com a primeira família A terceira família Que era a segunda família Que eu tava assim Mais em dúvida Se eu ia pra primeira ou pra terceira O pai me mandou um e-mail Perguntando se eu poderia fazer Um segundo Skype com eles Pra gente conversar melhor E ver se a gente seria Uma boa combinação A Cruz já me cortou o coração E aí assim Eu demorei um pouquinho Pra responder eles Mas porque eu não sabia Nem o que responder Eu tava achando já que Realmente eles queriam Fechar o match comigo Então eu pensei É melhor eu falar Que eu não aceito match Por e-mail Do que por Skype Porque eu fiquei pensando Vai que as meninas Estão no Skype E eu falo Ah não Não vou ser ao perto de vocês Nossa Meu coração cortou Só de eu imaginar isso Depois que eu já tinha Realmente assinado o match Pelo application Já tinha fechado tudo E aí começaria o processo Pra minha viagem Eu mandei o e-mail Tanto pra segunda família Da Virginia Quanto pra essa terceira família De Nova York Falando que eu tinha Ficado muito feliz Por eles estarem interessados Em mim Pra ser a possível Futura au pair deles Mas que eu já tinha Fechado uma família E desejando que eles Encontrassem uma pessoa Ótima Pra que combinasse Com a família deles Pra ser a próxima au pair Essa foi a história Do meu match E aí começou A história da minha correria Porque eu fechei o match Fechei mesmo No dia 30 do 6 E a família precisava De mim lá na casa deles No dia 7 do 8 Então eu tinha que estar No treinamento de Nova York No dia 5 de agosto No caso Viajar no dia 4 de agosto Então eu tinha um mês Pra preparar tudo Uma coisa que eu não estava Nada preparada Mas isso já é a história Para um próximo vídeo Então resumindo Sobre o meu match Eu fiquei online Por 20 dias Tive 4 famílias No meu perfil Conversei com 3 E fechei com a primeira E só pra esclarecer Se caso vocês Ficaram perdidos Nessa confusão De fala com uma família Fala com outra Conversa com outra Conversa com outra Eu estou indo Pra Chicago Cuidar de duas menininhas Gêmeas de 2 anos E vou embarcar No dia 4 de agosto De 2019 Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem qualquer dúvida Ou alguma coisa Que eu não falei aqui Que não ficou muito claro Deixem nos comentários Que eu vou responder O mais rápido que eu puder Não se esqueçam De me seguir no Instagram Porque lá vocês conseguem Ver em tempo real Tudo que está acontecendo Nessa correria Que eu estou Pra resolver Negócio de visto De viagem Se eu já cheguei na família Quer saber realmente O que eu estou fazendo agora Segue lá no Instagram Porque tem muita novidade Tanto no feed Quanto nos stories Um super beijo E até a próxima